A vida tem um novo presente! A vida tem um novo prefeito! E o prefeito é Flávio Marcos! A vida tem um novo prefeito! E o prefeito, o futuro prefeito da cidade de Itabira, Flávio Marcos! Acabou! 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 Agora, Flávio é o futuro prefeito da cidade de Itabira, com apoio do povo! É isso aí! Estamos juntos! Flávio Marcos, futuro prefeito da cidade de Itabira, com o apoio do povo! A vida do povo! O povo de Itabira está acertado essa vitória! Flávio Marcos, com o apoio do povo! É o próximo prefeito da cidade de Itabira! Vamos mudar Itabira! Valeu, valeu, valeu! Pois é, meus amigos! Flávio Marcos, com o apoio do povo da cidade de Itabira! É o futuro prefeito! Prefeito! Prefeito Anissinha! Que abandonou uma boa parte dos quatro anos! A população de Itabira perdeu as eleições na cidade do Itabira! Que abandonou uma boa parte dos quatro anos! Que abandonou uma boa parte dos quatro anos! Que abandonou uma boa parte dos quatro anos! O povo de Itabira se agita com Flávio Marcos, o futuro prefeito da cidade de Itabira. Vamos finalizar aqui, para a gente publicar esse vídeo, para o mundo inteiro saber que a prefeita de Itabira se libertou hoje da mão desse ditador. O coronelismo acabou na cidade de Itabira. O coronelismo acabou na cidade de Itabira, meus amigos. E Flávio Marcos é o futuro prefeito da cidade de Itabira. Com o apoio de todo esse povo, Flávio Marcos será o futuro prefeito da cidade de Itabira. Será não, é o futuro prefeito da cidade de Itabira. E agora a população vai comemorar aí a vitória de Flávio Marcos, aqui na cidade de Itabira. Um jovem lutador, um grande administrador, que mostrou ao ser secretário de administração da nossa cidade, que sabe, sim, administrar e agora vai administrar como prefeito a cidade de Itabira. Que Deus te abençoe, Flávio. Que Deus te abençoe, Flávio. Abençoe teu governo. Abençoe também tua vida, para que você possa dar continuidade. O coronelismo acabou na cidade de Itabira. O coronelismo acabou na cidade. A partir de hoje é uma nova história. Itabira vai experimentar o protagonismo em todas as políticas públicas que podem ser experimentadas pela população. Tchau, coronelismo! Pois é, meus amigos. A era do coronelismo aqui na cidade de Itabira acabou. E Flávio Marcos vai fazer o governo, o seu governo. Vai fazer o seu governo aí, junto com esse povo. E aí, Martão? É 13, é 13. Meus amigos, canal Capilho, Cerro do Tupico, cobrindo tudo o que se passa aqui nas eleições na cidade de Itabira. Só falta agora o TRE oficializar a vitória de Flávio Marcos aqui na cidade de Itabira. E o povo já comemora que a gente vai finalizar esse vídeo para colocar para o mundo saber, através do canal Capilho, Cerro do Tupico, que Flávio Marcos é o próximo prefeito da cidade de Itabira. Fiquem todos aí uma boa noite, fiquem todos com Deus. A mudança chegou, viu? Agora é, Flávio! Fiquem todos aí uma boa noite, fiquem todos com Deus. E até a próxima programação, se Deus assim permitir.